Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55HF11 da net tvuplay.tv.br ou através do nosso Facebook, facebook.tvuplay.com.br. Entre em contato conosco pelo Facebook e interaja com a nossa programação. Hoje, o lançamento nesta quinta-feira de dois livros muito especiais. O jornalista Paulo César Teixeira mergulhou na vida de Sadi Schuertz, ex-capitão do Esporte Clube Internacional, homem de seleção brasileira. E eu vou conversar um pouco sobre essa vida e obra dele, que também foi político, com o próprio Sadi. Depois, na sequência, eu converso com o meu querido fotógrafo Eurico Salles sobre o lançamento nesta quinta-feira da exposição Homens e Máquinas no Memorial do Rio Grande do Sul. 21h30 está entrando no ar, fique com a gente. Abra o programa conversando com o Sadi Schuertz, que lança amanhã, autografa nesta quinta-feira, o seu livro Nosso Capitão na Terra e Cor Gastronomia, que fica na Avenida Praia de Belas, 1400. Capitão, prazer te ter aqui. Uma boa noite, muito obrigado pela presença. O prazer é meu e eu quero agradecer a oportunidade de usar o teu programa para promover o meu livro. Me diga o seguinte, nós que somos da região carbonífera, eu ali de Butchal, o senhor nasceu em Arroio dos Ratos, depois andou bastante por São Jerônimo, Charqueadas, né? Como é que foi essa trajetória, sair de lá e chegar na capital, jogar no Inter, ser capitão no Inter, num momento que o futebol era bem diferente do que a gente vê hoje, né? É, inclusive eu fiquei sabendo agora que o Guarani foi integrante da divisão especial, em 1930, né? E o Arroio dos Ratos, o pessoal brinca, né? Que temos um amor, aí no livro cito Arroio dos Ratos, porque se eu não cito, eles lá me cobram. Não, mas eu tenho certeza, porque eu morei em Charqueadas na década de 80, né? E muito, muito, muito ouvia as suas histórias. Meu pai, ele viu jogando, era seu fã, né? A região como um todo, era o senhor, o Cláudio Duarte, o Sérgio Galocha, quer dizer, as figuras que saíram dali. A vida inteira, então, eu cresci e dizia assim, ó, gurizada. Gurizada, tem vaga aí, tem que se jogar bola, tinha que apresentar futebol, né? Como é que foi sair de lá e chegar no Inter? Olha, a gente sempre vai atrás de um campo de várzea, e eu fui do campo dos cadete, ali na praça, que nós chamamos dos cadete, porque tem o quartel ali. E treinando, depois das seis horas, o Noé, o dono da bola, saía do trabalho e vinha trazer a bola pra nós jogarmos. Então, nós íamos até a noite jogando futebol. Aí, já despertou o interesse de um clube organizado, clube de várzea, porque naquela época tinha a terceira várzea, a terceira divisão, que eram os clubes várzeanos, sem remuneração. E o Fluminense do Bom Fim me convidou pra mim fazer um teste, não, pra mim jogar. E eu fui jogar, com prazer, né? E formamos uma dupla, eu e o Macaco, muito boa, né? E aí, nós... aí eu inventei de ser cadete. Não fui eu que inventei de ser cadete. Um exército que inventou? Não, a mãe. A mãe inventou. Queria que o senhor seguisse carreira? Porque os cadetes passavam, nós morávamos na Oswaldo Aranha, os cadetes vinham com aquelas roupas... Ali pelo colégio militar, já. Isso. E a mãe se entusiasmava, né? Aí, eu fui jogar a partida do... nem era campeão, vice-campeonato. E... e joguei, joguei muito bem, fiz o gol. Aí, quando eu fui sair, porque eu tinha combinado com a mãe e ela não queria eu deixar, eu por causa do exame, Eu digo, não, dez horas eu volto. Dez horas eu saí da sede e ele, um jornalista antigo, faleceu há pouco, me apresentou para o Julinho, Julinho Cabeçada, porque era o xerife da zona. Ninguém, todo mundo tinha medo dele. Para ir levar para o Abílio. Abílio dos Reis, já? Abílio dos Reis, já. Já? Já. Aí, saí do Fluminense e fui para o Juvenil Internacional. Isso aí nós estamos falando da década de 50. Não, 60. Já 60. 60, exatamente 60. 60. É. E... Aí, o Abílio olhou para mim e disse, se tu fores bom como tu é grande, tu tá feito. E eu não gostava muito de dar cabeçada e ele brigava. Passamos um juvenil complicado. Ele exigindo que eu fosse peito de aço e eu gostava de... O apelido era Larri e era Larri. Eu gostava de fazer o jogo, né? E... E aconteceu um fato interessante. O... Nós estávamos jogando contra o Aimoré e apareceu aquele bugrezinho voando. Desmanchando quase a nossa defesa. Alcindo? Alcindo. Não é Moré. Claro que o Grêmio já levou, né? O Internacional já levou. O Alcindo. Sim. E eu já sobrei, né? Flávio e Alcindo. Tu imagina essa dupla de ponta de lanças. Flávio e Alcindo. Mas Alcindo jogou no Inter antes de jogar no Grêmio? Antes, antes. Eu não sabia disso, porque ele se consagra no Grêmio. Eu não tinha essa memória. Isso. A Imoré. A Imoré. Internacional. E Grêmio. E depois Santos, né? Sim. E fazia uma atuação fantástica. E eu sobrei, né? Aí veio... Estouramos a idade. Porque o juvenil era até 18. Fomos fazer contrato de profissional 11. Um salário mínimo. Que coisa, né? É, naquela época não era fácil. Hoje, é bom lembrar o seguinte. Também, né? Hoje, não é fácil. A gente fica olhando pro Neymar, pro Cristiano Ronaldo, pro Messi, como se todo mundo ganhasse salário milionário. No Brasil, 85% dos jogadores... É altíssimo. Eu não sei qual é o dado hoje, assim, a estatística, mas ganha um salário mínimo. Ou muito pouco. É 10% ali que ganha um pouco mais e é 0,5% que ganha um grande salário. É bom lembrar isso também, né? Não é? É uma maravilha, mas é pra 0,5%, pra 1%. É muito pequeno esse percentual. É, os valores não podem ser tão altos como são, né? Porque agora tá um absurdo, né? A gente olha pros clubes da primeira divisão do Brasil, olha pro Inter, pro Grêmio, né? Claro, os jogadores ganham muito bem. Mas a gente esquece que tem mais, só no Rio Grande do Sul, quantos times pagando salário mínimo. Sim, 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 sim. Ah, não, agora todo mundo é rico com o futebol. Não. Era difícil lá na época de vocês e pra muitos continua sendo difícil hoje. Difícil. Não. Aí o senhor pega e muda de posição, é isso que o senhor tava... Não, aí venho pros aspirantes. Sim. E eu fiquei surpreso, porque dentro do meu raciocínio, eu imaginava que só subia quem tivesse feito um juvenil muito bom. Sim. E eu pensei que eu tava fora. Não, me deram o contrato. Fiquei feliz, né? Sou jogador profissional do Internacional. E aí, o dia, me chamaram, o Sérgio Moacir Tozzi, Sadi, ponto esquerda. E joga aberto e na frente. Sérgio Rio Branco me marcando no Grenal. Sim. Me triturou, né? Perdemos o Grenal. E o título. Título de aspirante. De ponta esquerda pra lateral direita. E tu vai ver o que ele me faz. Dos extremos do campo. Quer dizer, olha só. Então é o seguinte, era o Coringa do time. O Coringa do time. Onde faltava o... Tava eu. Era ali. E eu marquei o Alcindo, né? Aí eu ainda brinco, eu digo, eu tirei a... O Alcindo já tinha saído do Inter e indo pro Grêmio. E tava no Grêmio. Antes ele foi pra Pelotas. E aí eu, de quarto zagueiro, fiz um partidaço. Porque o Abílio, no treino, os meus colegas começaram a chamar... Nilton Santos, Nilton Santos, Nilton Santos. Aí o Abílio parou o jogo, parou o treino e disse assim... Vocês já estragaram isso aí com a história do Larri. Agora eu boto, dando uma chance pra ele. Vocês veem o Nilton Santos. Acabou o treino. Não, eu achei interessante, né? O castigo, né? Sim. Acabar o treino, né? O senhor, nessa época, só pra fechar uma questão assim... Por que que o Inter perdeu o Alcindo? Tem isso no livro, né? Tem. O Inter errou feio nisso aí? Não. O Internacional tinha um presidente muito suvina. milionário da Ipiranga e o Alcindo, ele tinha uma passagem cara, né? Porque ele morava em Sapucaia e foi pedir um aumento pra custear a passagem. E o presidente não deu. Aí os irmãos ficaram bravos e conseguiram que fosse pro Grêmio. Eu não conhecia essa passagem, eu não sabia dessa passagem. Porque é um dos maiores atletas da história do Grêmio, né? É um dos maiores jogadores da história do Grêmio. É o maior goleador. É o maior goleador, é uma referência ainda. É. Pra quem lembra da história do Grêmio, o senhor não sabia dessa história. Como é que foi quando o Foguinho foi treinar vocês, treinar o Internacional? O senhor tava lá? Tava lá. E aí? Tinha um senão entre Sadi e o Foguinho. História de um Grenal anterior? Não. Ele treinava... O Guaimoré. O Guaimoré. E botou o Butchaco a me driblar. E eu disse, não vai tocar na bola, né? E comecei a bater, comecei a chegar junto, chegar junto. E aí ele subiu o campo e veio com o dedo em risco pra mim. E eu disse, eu ganhei dele, né? Eu disse assim, o senhor não tem vergonha um treinador fazer isso pra um jovem? Aí ele ficou, ele parou. Aí na televisão ele deu uma declaração de que o futebol gaúcho está muito mal. O Sadi foi escolhido o craque do ano. E aí o pessoal foi me perguntar o que eu achava. Eu digo, o senhor Oswaldo Rola está uma página virada. Essa é uma célebre frase do quanto demitiram ele no Grêmio, dizendo que o Oswaldo Rola era uma página virada. E aí aquela história que eu salvei ele porque eu não era de demitir treinador. E o Záquia não quis demitir antes de falar comigo. Záquia José Alexandre Záquia é pai de Pedro Paulo Záquia, depois presidente do Inter, do Luiz Fernando, vice-presidente de futebol. Ele, antes de um granal, quis demitir o treinador e lhe colocar como treinador daquele... E como treinador, só não sei se eu ia dirigir o time jogando ou se eu ia botar. Não chegamos a esses detalhes. O senhor não jogou a Copa de 70, mas o senhor estava cotado para a Copa de 70. 67, 68, o senhor estava voando... Pô, Fernando, tem uma história aí interessante. 67 e 68 eram época de futebol farto. no Brasil. Tanto é a verdade que formaram cinco seleções e todos os jogadores com prestígio jogando. Aí fomos para a Alemanha. E começou o jogo. Alemanha com o time Beckenbauer, Overat, Sersmeyer, Volks, só craque. É um time muito jovem daquele... Sim, sim. É um time que depois vira campeão do mundo em 74, praticamente. Isso, perfeito. E eu estava bem, estava bem, encarei bem, enfrentei bem e aos 33 minutos o Volt, que era um lateralzinho baixinho, mas um carrapato, me deu-lhe um pontapé no tornozelo. E o pontapé no tornozelo dói, mas não impede tudo de jogar. A torção, sim, que é ruim. E aí eu fiquei esfregando um pouquinho, quando eu vejo o Mário Américo do meu lado. Eu digo, ah, o que é que houve, Mário? Não, não, tu vai sair, tu vai sair, tu vai... Mas como vocês, eu nem pergunto se posso subir. Não, 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 olha lá, o Rildo já está subindo, o Rildo já está dentro do campo. E aí eu fomos embora. E aí ficou... Voltei a jogar na seleção, mas desencantado, né? Ali já tem depois a sequência do João Saldanha e aí depois do Zagalo de sua Copa. É uma sequência ali que o Brasil vivia uma série de problemas. É, o Saldanha teve um jogo contra a seleção argentina e seleção gaúcha. E o treinador era o olheiro do Saldanha. E eu tinha um problema no granal da briga, que me criaram um quisto interno e eu só podia jogar com uma meia elástica. E eu digo, não vou jogar, né? Já deixei a seleção brasileira, agora a seleção gaúcha, eu vou cuidar minha perna, né? Saldanha, como é que foi essa experiência de contar essas histórias todas para o Paulo César Teixeira, né? E aí então formatarem esse livro que é Libretos. Você é o personagem do livro, autografa nesta quinta-feira em Porto Alegre. Olha, esse livro, Fernando, tem um sentido, foi um imperativo que eu coloquei para mim. Porque eu estava num programa de debate na Pampa e o gremista Daniel Flores disse assim, tu fosse perder, perdesse a capitania por causa de um lado psicotécnico. Eu digo, o que é isso, Fernando? Tu amoui disso. Aí, eu fui ver, ele me mostrou. O Doutro Menezes, meu amigo, meu treinador, faz, pega um, deve ser o laudo, mostra o laudo na mão e diz assim, Sadi, tu deixas de ser capitão agora. Tu não ganhasse nenhuma partida. Tu não ganhasse nenhum campeonato. É bom lembrar essa época que era o seguinte, era Inter construindo o Beira-Rio. Isso, isso. E o Grêmio foi uma série, foram sete títulos do Grêmio. Foram. Depois superados pelo Octa do Inter, quer dizer, era uma época complicada para o Inter. O Inter sem dinheiro, sem fazer grandes investimentos, porque estava todo mundo... Guardava, guardava. Todo mundo estava concentrado, mesmo que houvesse campanha de cimento, mesmo que houvesse doação, mas estava concentrado em fazer o seu estádio. O Grêmio já tinha o Olímpico, e o Inter queria fazer um grande estádio. Então, a concentração nessa época era, eram vacas magras dentro do campo, e o foco no estádio. Um clube que faz uma sequência, algum dia vai cair. Ah, sim. Não, não, quer dizer, a mesma coisa, o Internacional foi campeão, por quê? Porque o Grêmio estava desgastado, em 69. Jogador de técnica apurada e espírito aguerrido, Sadi Schuert, marcou época com a camisa do Esporte Clube Internacional nos anos 60. Foi eleito o melhor lateral esquerdo do Brasil na temporada de 67 e 68. Nesta autobiografia, Sadi reconstitui polêmicas do seu tempo de jogador, como a disputa entre futebol-arte e futebol-força. Até hoje existe essa briga, muitas vezes. E o episódio controverso no qual perdeu a condição de capitão do time colorado, que é o que o senhor colocou agora. Além disso, expõe a guerra de vaidades que dividia a delegação da seleção brasileira em excursão à Europa em 1968, que é essa excursão que teve esse jogo contra a Alemanha. Sadi se revelou um líder combativo que enfrentou de peito aberto situações de injustiça e descaso, protagonizadas por dirigentes, treinadores e jornalistas de seu tempo, buscando sempre preservar princípios e comportamentos que julgava os mais corretos. Esse texto é do Paulo César Teixeira, está na abertura do livro. Em outra parte do livro, vou fazer um salto aqui, porque a gente também tem pouco tempo em TV, mas é o seguinte, o senhor entrou para a política, e aí o Paulo coloca isso, rejeitando convites da Arena, o senhor escolheu naquela época o MDB, escolheu a oposição, isso diz muito do meu ídolo. O senhor sempre teve um foco, por ser capitão, uma posição de liderança. Como é que foi sair do campo e ir para a política? Eu vou ser sincero e, em primeira mão, eu vou fazer essa declaração para ti sobre a tua pergunta. Ela não é muito ilugiosa para mim. O professor Záquia não saía lá do meu quarto. José Alexandre Záquia. Porque eu estou todo engessado, do lado esquerdo. E o Elton apareceu. Elton Festenseifer? Isso, apareceu o Elton. A grande figura. A pedido do... Centro Médio do Inter nesse time maravilhoso, que começa a se formar ali, uma grande figura. E ele vinha a serviço do Simão. E eu fiquei pensando, né? Aí eu me lembro, eu digo, o Elton fez tantos votos. Eu vou fazer mais votos que o Elton. Agora, não vou para a Arena, porque a Arena não dá voto. Fui oportunista. O senhor fez um cálculo que era assim. O Elton fez tantos na Arena. Isso. Vou para o MDB. Pelo menos fui lá. É que tem uns que falam de romance. Porque depois eu me situei bem no PMDB. O senhor foi 10 anos vereador de Porto Alegre e depois foi diretor-geral da Câmara de Vereadores da Capital. E da CRT. E da CRT. Como é que foi esse período, assim? Olha, 10 anos na Câmara. Como é que foi esse período de vereador? Olha, 10 anos na Câmara foi muito bom. Nós tínhamos uma bancada muito boa. Tínhamos um ótimo companheiro, o Glenn Pérez, que nos liderava e abria frentes para nós fazermos um bom trabalho. E era uma ocupação. É uma ocupação que me pegaram de surpresa. Porque eu fui, caí a fotografia, eu fui tomar posse de maca. Porque tinha uma situação, a Câmara tem que funcionar com 21 e os 21 titulares. E eu não podia. E aí ficou aquela situação. Aí decidiram, não, vai de maca. E aí eu fui de maca. Bom, também para quem teve tanta lesão no futebol e tal, ir de maca, tomar posse da Câmara de Vereadores, não deve ter sido o maior problema, né? Quem foram os maiores jogadores que jogaram ao seu lado no Inter? Luiz Carlos, o Lua, Dorinho, o Braulio. Apesar de alguma deficiência física. Com a bola no pé, não gênero. É, mas tinha uma técnica fantástica. O Cláudio Omeiro... Na seleção, era só craque naquela época. Era. Na seleção, o time é fantástico, né? Ali tinha... Chegou a jogar com o Carlos Alberto, inclusive, que era o lateralismo. Sim, 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 sim. Chegou, jogou com o Pelé, jogou com o Tostão, jogou com o Rivelino. Como é que era jogar do lado dessas férias? Era fácil, né? Olha, eu, em algum lugar, eu disse que jogar na seleção era muito fácil. E é o que eu penso ainda. Porque todo mundo sabe jogar futebol. Então, aí fica fácil. Ninguém torta a jogada. Bom, nessa escala de valores, o jogador, o quarto jogador da seleção, era craque. Ah, sim. A quarta seleção de vocês, hoje, seria boa parte delas titular aí da atual seleção. Deixa eu encerrar a entrevista dizendo o seguinte. Na contracapa, o capitão de uma equipe não representa apenas os colegas e o treinador. Ele é também representante da própria instituição, simbolizada pelo escudo da camiseta que veste. Diria que, em última instância, o capitão representa os milhões de torcedores que expressam a força da paixão humana pelo esporte mais popular do mundo. O senhor sempre foi colorado? Para o senhor jogar no Inter, era a glorificação da carreira mesmo? Fui colorado sempre. Só que o pai foi gremista. Bom, só repetir aqui, lançamento nesta quinta-feira do livro de Sadi Schuertz, o lançamento de nosso capitão, a partir das 7 horas da noite, no restaurante Terra e Cor Gastronomia, na Avenida Praia de Belas, 1400. Me ajuda aqui o pessoal com o gerador de caracteres, com a presença dele, de velhos ídolos colorados, também do Paulo César Teixeira, que é o responsável pelo depoimento do Sadi Schuertz no livro lançado pela Libretus. Sadi, obrigado pela presença. Nada, eu que agradeço. Uma grande noite de autógrafos nesta quinta-feira. Prepara várias canetas lá, também, para os autógrafos. Uma boa noite pra ti. Obrigado. Conversei com o Sadi Schuertz, depois do intervalo tem outro evento amanhã em Porto Alegre. O início da exposição do nosso querido Eurico Salles. O 21 e 30 volta em instantes. Eurico Salles. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando. Pra oferecer melhores serviços. Pra você. O Tudo Fácil ganha novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda. A gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. A gente muda junto. A CIDADE NO BRASIL 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 É MUITO DIFÍCIL PARA UM FOTÓGRAFO PRINCIPALMENTE QUE TEM UM ARQUIVO DELE SELECIONAR IMAGENS PARA UMA BIOGRAFIA É DIFÍCIL SELECIONAR PARA UMA EXPOSIÇÃO QUE DIRÁ PARA UMA BIOGRAFIA DE UM CARA QUE TEM UMA LONGA TRAJETÓRIA DE COISAS SUPER INTERESSANTES SUPER INTERESSANTES MAS SOBRE O FLÁVIO A gente vai falar QUANDO VOCÊS LANÇAREM O LIVRO E TU, ELE BACANA E O DELMESI Claro Tu, Márcio, Pinheiro E O DELMESI Vem juntos aqui Rio Grande Sul HOMENS E MÁQUINAS Primeiro lugar é o seguinte Onde é essa foto aqui? Onde está sendo feita Essa soldagem aqui, Rafa? Isto é nas empresas Randon Tem uma grande quantidade deste arquivo, desse livro Que foi produzido As imagens foram produzidas lá É um ambiente É um cenário maravilhoso Para fotografar Então, esta foto da capa Foi uma foto que eu havia feito No início do trabalho E depois, então Esta foto ficou me martelando Na minha cabeça E eu voltei lá um dia Só para fazer a foto da capa Essa exposição reúne Essas... Posso se falar nisso? Claro Aqui vocês falam Sobre o que vocês quiserem Eu estava preparando a próxima foto aqui Vou falar em futebol Que é da Copessu Vou falar em futebol, então Pode falar também Não tem problema nenhum Também, também Está tudo bem Está tudo equilibrado agora Está tudo bem Está tudo bem Bom, então Então, o que que acontece Homens e máquinas Felipe Eu, há uns anos atrás Eu organizei Eu planejei Eu escrevi Eu idealizei, talvez Um projeto documental Sobre o Rio Grande do Sul Eu vou fazer um projeto documental Sobre o Rio Grande do Sul E fiz o primeiro livro Que tu conhece Que se chama O Sol e o Homem Que mostra a relação do homem com a terra E agora lancei em abril Este segundo livro Que se chama Homens e Máquinas Que é a relação do homem com a máquina E praticamente tem como cenário O ambiente da fábrica, da indústria O ambiente mais urbano Tem também a indústria Agroindústria, né? Sim De máquinas E acontece isso Este Agora eu vou fazer O terceiro O terceiro O livro Desta 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 trilogia, né? Que se chama A Cultura e Identidade E aí eu encerro Esse documental Fotográfico Sobre o Rio Grande do Sul Que é, com certeza O maior Registro fotográfico Documental Do Rio Grande do Sul Dos últimos anos Porque são três livros Cada um tem Em torno de 200 páginas O primeiro tinha 230 E eu estou fazendo com isso Então o maior Documento fotográfico Do Rio Grande do Sul Não é? Antes que a gente esqueça o seguinte Diga Tem o livro Tá? Já a venda Que você pode adquirir lá No Memorial do Rio Grande do Sul Também amanhã Às 19 horas Quando inicia uma exposição Tem o livro E a partir de amanhã No Memorial do Rio Grande do Sul Teremos essa exposição Das fotografias Da exposição São 200 no livro Quantas fotos estão lá expostas? Lá vão ter 48 fotos Nem todas são do livro Nem todas foram publicadas no livro Tem algumas fotos Tem inéditas? Tem inéditas Tem inéditas Mais ou menos Das sequências Que foram feitas Para o livro E tem fotos Que não foram publicadas no livro Tem, digamos assim Parecidas até Mas nem todas A maioria Foi publicada Na hora de começar A selecionar As fotografias Eu acabei optando Pela maioria do livro A minha ideia Iniciar a fazer Uma exposição Mais dos retratos Mas aí acabei Por uma questão De formato E tudo mais E continuidade A narrativa Que a gente chama Então é isso Então é o livro Essa exposição Foi feita Com financiamento Da Lei Estadual Da Cultura Lique Com o patrocínio Da Braskem Um patrocínio exclusivo Da Braskem Várias fotos Que nós mostramos Inclusive Uma que eu abri aqui É a foto Da Copessul Eu continuo chamando De Copessul Não adianta Polo Petroquímico Porque é uma planta Industrial Que tem uma Qualidade Cenográfica Muito rica Para se fazer Esse tipo de trabalho Para se fotografar Existem algumas plantas Industriais Aqui no Rio Grande do Sul Que a Celulose Rio Grandense Enfim A própria Randon Várias outras Grandes empresas Lá A região Do Porto Que agora Está Enfrentando Dificuldades Mas O trabalho Mostra isso Mostra Trabalhadores Com as suas Ferramentas A relação Dessas pessoas Mostra Não só Gente Nas indústrias Mas mostra Também Aí tem o Besbate Que é o Escultor Tem um Relogioeiro Tem um Serralheiro Tem um Sapateiro Tem enfim Pessoas com as suas Ferramentas de trabalho Tem uma trilogia Tem uma trilogia Que é essa Tem uma trilogia Que é essa Que é o segundo Agora Mas nos últimos 20 anos Quantos livros Tu lançou? Este é o meu Nono livro Pessoal Vamos dizer assim Mas eu participei Nos últimos anos Em torno de uns Quase 20 livros Por exemplo O primeiro dessa série É aquele do americano Apaixonados pelo carro? O primeiro É apaixonados por carro É esse o nome? É esse o nome 100 retratos brasileiros De apaixonados por carros Que eu viajei o Brasil Se você não viu esse livro Para quem é apaixonado por carros Se você não viu esse livro Vai ver Esse livro tem uma das histórias Mais sensacionais Que só no Brasil Podia acontecer O cara construiu Uma Ferrari Uma Ferrari E eles mostram a Ferrari Sim O cara construiu Uma Ferrari Mas não é um cara qualquer É um mecânico De subúrbio Mecânico de subúrbio Muito pobre Muito pobre Num lugar Muito Muito Lá em Lá em Lá em Como é? Lá na terra Lá em Alagoas É Maceió Maceió É Maceió Não, a história é maravilhosa Aí o cara pegou Aí alguém que conhecia a Ferrari Foi medir o carro E aí Essa história é ótima É verdade Foi medir o carro O carro tinha Tu te lembra disso? Esse livro Eu devorei Lembra que eu entrevistei Tu e o americano E depois eu devorei esse livro Esse livro tem lá Aí foi medir o carro Eu não sei qual é a medida Da Ferrari Mas é o seguinte A Ferrari tem 4 metros O carro do que o sujeito Construiu Tem 3 metros e 98 Tinha 2 centímetros O cara Cortou o carro Soldou mais 2 centímetros Para o carro ficar Com a mesma medida Da Ferrari E ele anda na rua Agora eu não sei Mas na época Ele andava na rua Com a Ferrari vermelha Uma Ferrari Tu olha na rua É uma Ferrari Porque ele tinha Todo o manual Da Ferrari Com as medidas Com tudo Cara E é uma Ferrari E bom O sujeito Quando me contaram a história Eu tenho que ir lá A achar esse cara E conversar com ele Mas quando eu cheguei no lugar Não tinha sequer Calçamento Para chegar Na oficina dele E andava umas galinhas Pulando em cima Fantástico Tu é Nesse caso Estava com o americano Lá atrás Mas tu é O americano Foi um grande parceiro Tu é o que a gente pode chamar De repórter fotográfico Tu vai atrás de histórias Eu vou atrás de histórias Como é que é isso? Olha Eu tenho uma preocupação Felipe No meu trabalho De desenvolver De unir duas coisas Muito importantes Para mim Uma é a questão estética Da fotografia Não é? Dos elementos básicos Da fotografia Do que se chama Do fine art E o outro é a questão Do documental Da narrativa De dar um sentido Para a imagem Então eu procuro No meu trabalho Trabalhar com essas duas Vertentes Eu nunca faço Uma fotografia Só pensando Na questão estética E também Nunca faço Uma fotografia Só pensando Na questão Da narrativa Não é? Não é aquela coisa Do instante Saia como sair Não interessa a luz Não interessa Enquadramento Textura Perspectiva Não, não Isso aí me interessa Porque tem esse cara O repórter fotográfico Que é aquele Que está no fato Ele vai lá E fotografa o cara E... Sim, sim Fato em andamento Fato em andamento Do ponto de vista Da... 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 Da arte Da... Da... Estética Não tem muita qualidade Certo Raríssimos os que tem Até porque muitas Grandes fotos Saem exatamente Naquele negócio Está no meio Da confusão O cara Acontece Mas o que eu te digo Que é o repórter fotográfico Que tu procura histórias Nesse sentido Tu vai atrás de histórias Da narrativa Da história Da imagem Ter algo Me dizer algo Me representar algo Me interpretar algo Eu considero isso Eu sinto isto Que o trabalho Tem que ser Tem que ter esses elementos E é assim Eu projeto meus trabalhos Eu penso meus trabalhos E eu busco um tema E vou desenvolver esse tema E vou atrás E vou... E me interessa muito A figura humana Quase sempre A figura humana Ela está Ela está presente Na imagem Ou dentro da imagem Ou fora da imagem Mas enfim Eu vou colocar aqui Não sei se é a melhor luz Para nós Essa aqui Mas eu vou pedir agora Que o João faça aqui Isso aqui é foto E eu abri aleatoriamente Eu não abri aqui O livro Assim Escolhi uma imagem Eu abri Isso aqui é uma foto Só que alguém que olhe Desavisadamente Pode dizer assim Não, isso aqui é um quadro É um óleo Né? Porque aqui Exatamente aquilo Tu buscou a luz certa Isso A abertura certa De... Isso Enquadramento Enquadramento Perspectiva Textura Reflexo Não é... Enfim É... E sobre aleatoriamente É O que acontece também Felipe É que eu sou Eu fui formado Na fotografia A minha formação Profissional E na fotografia Veio do tempo Do analógico Não é Eu meus primeiros anos O analógico É bom viu gente Esse cara é o seguinte Quando alguém diz assim Ele vem do tempo Do analógico Ele trabalhou com filme Ele sabe revelar O processo Era fotoquímico Ele mexeu com o papel Talbot Isso Talbot é bom Talbot Eu sou bom nisso É que está luro Professor Regis Tu fez as aulas Meu bruxo Fiz as aulas Não fotografia Eu não fotografo nada Eu saia Saia com as mãos Com aquele cheiro De fixo Cheiro base Bruxo Exato Meus bruxos São esses aí Então tu sabe Tu é até mais ou menos Na minha idade Tu sabe Eu me formei lá Eu me tornei fotógrafo Na época do filme Da base fotoquímica Da revelação Não é E essa foi a minha escola E meus primeiros Dez anos na fotografia Que eu nem morava Em Porto Alegre Eu trabalhava Num laboratório fotográfico Que era meu Na minha casa E aí então Eu trabalhava com Fotografia em preto e branco Então eu tenho Esta formação Esta leitura Por isso que as fotografias Inclusive em cor Que eu uso Elas tem uma Digamos assim Uma orientação Do preto e branco Muita gente Muita gente me diz Ah A tua fotografia É em cor Mas ela me traz algo Do preto e branco Claro que ela traz algo Porque o processo Que eu depois Digamos assim Exportei Do analógico Para o digital Não é Eu fiz essa transição Eu hoje trabalho No laboratório Não mais analógico Mais no digital Eu fiz essa transição Do analógico Para o digital Eu hoje trabalho Não é com a fotografia digital Com os tratamentos De imagem Mas Com esta visão Do preto e branco Você conheceu em Bagé Com fotografia? Em Bagé Muito pequeno Mas influência de pai? Não Sei lá Influência do que De olhar a capa de disco Eu fiz muita capa de disco Eu fiz mais de 30 capas de disco Aqui do rock gaúcho E tudo mais Nos anos 80 Eu trabalhei para a Biz Eu fui o primeiro fotógrafo da Biz Aqui no Rio Grande do Sul Tinha isso Eu vou contar uma rápida historinha Eu quando eu era pequeno Quando eu comecei na fotografia Nem câmera fotográfica eu tinha E aí então eu fui Num fotógrafo daqueles retratista E comecei a conversar com ele E aí ele me disse Olha se você quiser entender Aprender a fotografia Você tem que aprender a olhar Através de um buraquinho E eu disse Pô mas como é que eu vou fazer? Ele disse Não faz o seguinte Pega uma caixa de fósforo Eu já contei essa história várias vezes Tu pega uma caixa de fósforo Faz um furo e fica olhando E eu fiz isso Eu digo que a minha primeira câmera fotográfica Foi uma caixa de fósforo E ali eu aprendi a olhar Aprendi a enquadrar Aprendi a ver as coisas E aí eu usava no bolso Mas já é uma cidade que tem uma arquitetura Maravilhosa, histórica Com portas antigas Luz maravilhosa Tu não é daqueles assim Olha eu ganhei uma xereta do meu pai Nada Não é aquela coisa assim do Não, eu ganhei uma caixa de fósforo De um retratista de rua Sei lá, cinematográfico até Depois então com o tempo Eu comprei uma câmera Eu usava uma câmera emprestada E depois eu comprei a minha primeira câmera fotográfica Quantos anos? Cara, isso faz mais de 40 anos Mais de 40 anos Isso aí foi década de 70 E eu andava pelas ruas da cidade assim Como é que tu não virou o retratista de Bajé? Como é que eu não virei, né? Como é que saiu de lá? Eu saí de lá porque chegou um momento Que eu resolvi fazer da fotografia a minha profissão Bom, agora eu estudava direito na universidade Eu disse, não, mas não é isso que eu quero Eu agora quero fazer da fotografia A minha maneira de viver Porque tu pode ser um fotógrafo e não ser profissional E hoje com o advento O final tem belíssimos fotógrafos amadores Eu recebi aqui o Douglas Fischer Tu participou de uma exposição com o Douglas? Não, eu não participei, mas eu sei Eu achei que tu estava naquela Acho que era o Santolim que estava Mas o Procurador da República Claro Tem um olhar magnífico Tem médicos que tem Médicos magníficos Vou lembrar outro que é advogado Norberto Flack Tem um olhar apuradíssimo Tem muita gente que não gravou CD E não é um músico profissional Mas toca muito bem E canta E sei lá o que E a fotografia Aí eu resolvi fazer da fotografia a minha profissão E aí eu ingressei no mundo da fotografia Montei um pequeno estúdio Fui indo Publicidade Depois passei para Trabalhei na Veja Um período na Veja No início dos anos 90 Depois teve algumas passagens minhas no exterior Fui viajar Morei fora Enfim Mais de uma vez E depois chegou um momento Que eu fiz esse livro para Ipiranga No ano 2000 E ali foi um divisor Porque ali eu encontrei um novo nicho de mercado Uma nova Uma nova Um novo desafio Um novo caminho Eu disse Não, eu largo tudo agora E vou trabalhar com fotografia Fotografia ela é feita Para ser impressa Primeira coisa A gente hoje vê muita fotografia em telinha de celular Em telinha de computador Mas o destino da fotografia Não é A fotografia foi feita para ser vista impressa em papel Ela é uma arte sobre papel E esse é o início da fotografia E a fotografia Sempre vai ser O fine art vai estar sempre impresso no papel Bem, então eu fui trabalhar Imprimir minhas fotografias Pô, eu tenho que fazer foto para mostrar Não para deixar guardada Num arquivo Tem lá meu arquivo Mas tem que mostrar o trabalho Como é que eu vou fazer isso? Eu vou publicar Livros E aí comecei a desenvolver Eu fui um dos primeiros Talvez Um dos precursores Junto com mais um ou outro A fotógrafos que começaram a publicar livro No Rio Grande do Sul E fiz livro sobre vários temas Enfim Tem esse que eu estou fazendo agora Que é o Cultura e Identidade Que eu espero lançar ano que vem E com isso eu imagino que Essa trilogia sobre o Rio Grande do Sul É um grande documento sobre o nosso estado Que mostra o homem do campo O homem da cidade O trabalho A cultura As etnias Em todas as regiões do estado O estado é rico O nosso estado é muito rico De todo Deixa eu te fazer uma pergunta então Só porque eu não sabia Da história das capas dos discos O que a gente perdeu com o CD E depois com o MP3 A gente tem capas de discos Que são negócios maravilhosos As artes puras Pura Eu não sabia que tinha feito fotografia Para capa disso Pô, low play, cara Se valia muito disso Naquela época do rock gaúcho Em 85, 86 Quando eu comecei a trabalhar Na revista BIS Eu montei um estúdio ali Eu fotografei praticamente Todo o rock gaúcho E fiz Engenheiros do Havaí TNT Cascaveletes Neyvan Soria Papas na Língua Cidadão Quem Cidadão É isso Cara Aniperec Lembra Aniperec? Todo mundo explodindo junto É, aquela época foi uma E tinha essa coisa da capa A capa era uma mensagem A capa Dizia algo sobre A postura da banda A atitude da banda Tinha que estar na capa É, exatamente A mensagem do disco Tinha que estar na capa Era um negócio maravilhoso Aí você foi reduzido Para o CD Que ainda tinha a capa Agora está no MP3 Não tem nada Agora não tem nada Aliás, tem muita gente Que ia comprar um CD No MP3 não, não é nem no MP3 Spotify Então assim Tu vai Tu vai comprar um Ia comprar um CD Um LP Ou ia no exterior Não sei o que Ia comprar Tu olha Às vezes Tu não Pô, vou ver essa Pô, que legal essa capa Vou ver o que que tem dentro Aí tu ouvia Porque a capa Te chamava Te chamava a atenção Quer dizer Estabelecia A imagem Estabelecia Uma identidade Pega as capas Dos Beatles 60, 70 As mensagens Que mandavam Tu sabe Sobre capas Dos Beatles Eu vou te fazer Uma pergunta Qual é a capa Mais importante Ou mais Simbólica Do rock No mundo Ah, eu acho Que o Sardin Peppers Não é uma capa Eu fiz essa pergunta No Facebook Muita gente me respondeu Mas eu acho Que o Abbey Road Foi muito importante O Abbey Road É interessante Sabe por que Porque tu pensa o seguinte Aquele lugar em Londres Se tornou Todo mundo vai lá Bater aquela foto Mas tu vai por que Tu vai pela capa Dos Beatles As pessoas atravessam A rua As famílias Todo mundo Então aquilo Eu não sei Caros e espectadores Quantos já foram Mas é o seguinte Você vai ter que esperar A sua hora De atravessar a rua Não porque A sinaleira está aberta O semáforo está aberto Ou está fechado É porque tem uma fila De pessoas Para fazer a foto Na faixa de segurança Onde atravessaram os Beatles A 100 metros Do estúdio Abbey Road Aí eu gosto De ver o seguinte As pessoas vão ali Fazer a foto Vão lá Olham o Abbey Road Ele é isso Não se interessa Em entrar Não se interessa Em conhecer Mas querem fazer a foto Mas fazer a foto Na faixa de segurança Então eu considero Todo mundo tem essa foto Eu considero Que essa capa Dos Beatles Ela tem uma Agora o Sgt. Pepper Também é muito forte É uma arte maravilhosa É uma arte Porque ali está A cultura pop Está toda reunida ali E aquilo para nós Passou a ter Um conceito Da cultura pop E ter vários ícones Que podem conviver Num mesmo mundo Que é o mundo dos Beatles Qual é a tua melhor capa Se tu olhasse Pô, se tu peças Aqui a banda Deixou eu trabalhar Aqui tem o meu dedo Não sei te dizer Não sei te dizer Quem te deu mais liberdade Para trabalhar Olha, eu converso Com todas as pessoas Eu proponho Eles me propõem Aquela primeira capa Dos engenheiros da Havaí Que depois a gente fez Uma segunda Que tinha uma leitura Longe demais dos capitais É, ela foi muito emblemática Assim, por aquela coisa De levar uma banda Para longe da cidade Revolução de Danes É tu também? A Revolta dos Danes A Revolta Desculpa Eu falei Revolta É minha também E tu sabe que a Revolta dos Danes Foi feita no mesmo lugar Da primeira Porque a ideia era essa Era vamos fazer Uma coisa diferente No mesmo lugar É a mesma banda De uma forma diferente Você começa a conversar contigo A gente vai puxando um assunto E o outro aqui A gente não fala Só tem um negócio Que eu estou louco para dizer a hora Porque se alguém Ficou curioso Só por causa da bobagem Que eu falei Do professor Reis Professor Germasi Não tem talento nenhum E também me desestimulava A ir na aula de fotografia Porque eu era colega Do Cacalos Garrasta Azul Ah o Cacalos Que aniversariou ontem Aniversariou ontem A da Adriana Franciosa Quer dizer Na minha faculdade Na FAMEC Tinha 10 fotógrafos maravilhosos Todos saíram depois Para fotografar Divinos Maravilhosos Geraldo não foi Não se consolidou Como fotógrafo Eu também tinha laboratório Em casa Aí o cara chegava na aula E eu falava no rádio Tudo no rádio E hoje com o celular Virou uma câmera fotográfica Então é isso Mas a gente se acha Vocês fazem isso aqui Vocês fazem arte Mas o fato de uma pessoa Ter um computador Ou antigamente Ter uma máquina De escrever Não faz ninguém Um escritor Ninguém vira um Sei lá Um Um Meacolto Um Luiz Fernando Veríssimo Porque tem Porque pode escrever Vamos lá Memorial do Rio Grande do Sul Nesta quinta-feira Quinta-feira Dia 14 A exposição É programada Para ficar Até 19 de novembro É uma homenagem Ao trabalhador gaúcho Tem o patrocínio Da Braskem Com financiamento Da Lique do Estado Não é São 48 fotos Os painéis Tem um metro e meio Por um metro Não é E enfim A exposição está lá Com todo cuidado E a ideia É mostrar um pouco Vai ser itinerante Em função de identidade? Pode ser que sim A ideia Depois é levar Para alguns outros lugares Pode ser que a gente Possa levar ela Eu talvez Eu faça uma grande exposição Reunindo as imagens Dos três livros O ano que vem Quando eu lançar O último da trilogia Que é o Cultura e Identidade Tu volta aqui Para falar sobre Cultura e Identidade Antes ou sobre o livro Do Delmese Que tu inventou E agora Tu tem essa bronca De mergulhar lá Eu espero que o Delmese Lance o livro dele antes Porque está uma novela Esse negócio Pelo menos o Márcio Já conseguiu Entrevistar ele Não é E recapturar As coisas Eurico Salles Homens e Homens e Máquinas Lançamento Dezenove horas Esse é um trabalhador No olho Aparece dentro De um olho Na verdade Ele está dentro De um caminhão Como dá para chamar Daqueles que levam Líquido, gasolina E coisa assim Ele está fazendo a solda Espetacular 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 Eurico Salles Dezenove horas Na Memorial Do Rio Grande do Sul Nesta quinta-feira Obrigado Querido Sucesso Obrigado Eu te agradeço Sobre outros assuntos Futebol e tal A gente fala depois Obrigado Valeu Me poupou também O pessoal tem me poupado Aqui bastante Obrigado a você Pela sua sintonia Tchau Tchau